Deus tem algo grande para sua família, eu vou falar de novo, Deus tem algo grande para você meu irmão se você tem um sonho pequeno, se prepare, porque Deus quer alargar sua mente Deus tem algo grande para você, Deus tem algo grande para sua família mas só que, nós somos muitas vezes provados e nós temos que manter-se fiel, fidelidade somos tentados e falam, eu não vou pecar contra Deus, santidade aleluia será que tem pessoas fiéis aqui? eita fraco, e pastor meu Deus, será que tem pessoas fiéis aqui? outra marca que nós encontramos na vida de José a Bíblia diz que ele foi vendido para os irmãos como escravo imagine só o que ele teve que lutar contra a amargura ele teve que lutar para não deixar a amargura entrar no coração dele porque depois de muitos anos, ele encontrou os seus irmãos se ele tivesse alimentado o ódio, a amargura com seus irmãos, ele quando visse os irmãos ia querer matar mas ele perdoou acontece o seguinte quando você fala o seu sonho para alguém ou quando você tem um sonho e as pessoas criticam o que os irmãos faz muita gente muitas vezes, pastor ele fica com a amargura do irmão ele fica com a amargura da pessoa eu lembro uma vez um jovem falou de um sonho que ele tinha mas só que o sonho dele estava meio distorcido eu falei, irmão eu tentando orientar ele o pastor tenta orientar ele os pastores tentam orientar a ovelha não, não é dessa maneira que acontece mas aí ele ficou amargurado comigo eu tentando ensinar a ele o pastor tenta ensinar levar a ovelha para o bom pasto e tem muitas pessoas que não estão vivendo os sonhos de Deus porque estão com o coração cheio de amargura amargura de pai, de mãe, de filho, de esposa, de marido, de irmãos amargura de obreiro, do diácono tem diácono aqui amargura de pastor e de missionário às vezes fica cheio de amargura e aí às vezes ele fala porque o meu sonho está demorando a acontecer limpa o seu coração aquele que vai assistir essa mensagem perdoa, meu irmão quando você não perdoar você não consegue ver o sonho acontecer fala assim para o seu irmão você tem que limpar o seu coração aleluia fala pessoas amarguradas só vivem em derrota pessoas amarguradas irmãos mesmo quando tem vitória ele não sente o sabor da vitória mesmo quando ele ganha a benção ele não sente o sabor da benção então José a primeira coisa ele lidou com a fidelidade a segunda coisa ele lidou com o seu coração ele não deixou amargura entrar dentro da sua alma Deus está falando para você nessa noite meu irmão para o seu sonho acontecer tem que algo ser tirado dentro da sua alma amargura a dor o ódio a vingança tudo que atrapalha o agir do Espírito de Deus na sua vida tem que ser tirado quem está entendendo diga glória a Deus e a terceira coisa que José fez no caminho dos seus sonhos era excelência eu vejo aqui o pastor Tony como cuida a casa de Deus e como a missionária estava falando nós antes do culto querendo fazer tudo com excelência melhor cadeira som de primeira tudo que José fazia irmãos ele foi vendido como o que? escravo sabe quando Potifar tinha vários escravos como José José não era o único escravo mas José se destacou por que José se destacou em vários escravos? porque ele fazia algo excelente quando Potifar olhou para José e falou esse escravo é diferente ele tinha sabedoria tinha inteligência se destacou e ele foi se destacando destacando até se tornar chefe de tudo não foi porque Potifar falou vou escolher um escravo e vou colocar essa pessoa para ser chefe não porque ele fazia o melhor não importa onde você está está no trabalho mas faça com excelência José estava fazendo um trabalho para Potifar como escravo mas fazia com excelência sabe por que? Deus falou meu coração onde você está hoje talvez não é onde você quer estar o sonho que Deus tem na sua vida mas isso é a fase do treinamento José estava escravo na casa de Potifar onde ele estava não era o sonho que Deus tinha para a vida dele mas era o treinamento aonde você está hoje o que Deus está pedindo para você Deus está te treinando para coisas grandes faça agora com excelência tem gente que fala não, quando eu tiver isso eu vou fazer não, faça agora porque você está sendo treinado fala, eu estou sendo treinado fala, eu estou sendo treinado fala, eu estou sendo treinado por Deus aleluia três chaves na vida de José fidelidade lidou com seu coração não deixou a amargura terceira espécie